E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Hoje eu trago o terceiro episódio da nossa série GTA V Motorista de Ônibus Já estamos aqui na porta de casa, pronto pra trabalhar Bom gente, eu peço desculpas a vocês por não ter postado Deu um problema aqui em casa e eu não consegui postar Eu só consegui postar hoje às 7 da manhã Beleza? Então, bora trabalhar Bom, hoje eu adicionei a skin nesse Opala aqui, ó Tá bem bacana Opala SS Acho que é o SS 1.6 Alguma coisa assim Ih, ficou bem top, velho, ó A frontal dele ficou bacana Bom, se você é novo por aqui Tem vídeo novo toda semana, sempre às 19 horas E às 7 horas da manhã Se você quer receber os vídeos de nome do canal Basta descer até esse botão vermelho e inscrever-se E depois você ativa as notificações Bom, a imagem primeira pessoa não está muito legal, como vocês estão vendo Porque aqui não é o lugar desse carro Eu coloquei ele no lugar daquele Daquele carro amarelo Por isso que está assim, ó O interior Mas o interior até que está bacana, só o volante aqui que não está 100% Bom, se vocês quiserem fazer o download dessa skin desse carro aqui Eu vou estar deixando os links lá na descrição desse vídeo Aí você entra lá, baixa e instala no seu GTA aí E fica de boa Tá bom? E hoje, galera, estamos aí com um busão diferente Um busão novo Que é um busão de... É um ônibus de Minas Gerais Que eu escolhi Pra estar colocando hoje no GTA É... Pô, como eu tinha dito em vídeos anteriores pra vocês Eu descobri um modo Eu consegui instalar no GTA Um modo de... Instalar... Mais pontos Entendeu? Tem como a gente pegar mais passageiros no GTA Eu estou vendo se eu faço esse vídeo pra vocês ainda hoje Vamos dar a seta aqui Ainda hoje eu quero trazer esse vídeo pra vocês, beleza? É... Tipo assim, tem muito mais parada de ônibus Entendeu? E aí você pode escolher Se você quer trabalhar como ônibus urbano Ou se você quer trabalhista de ônibus de viagem Tá muito bacana mesmo, velho Eu joguei... Aqui... Uma vez com esse novo mod Foi bem bacana Nos próximos vídeos eu estarei trazendo aí pro canal pra vocês Ó o busão da semana... O ônibus da semana passada Bem bacana O ônibus da Regina E o nosso ônibus tá ali, velho Ó Vamos só estacionar aqui A roupa desse cara aí tá meio estranha, né? Essa florzinha é a única coisa que me matou no uniforme Nossa, velho Nunca tem dinheiro Vamos embora Vamos pegar as chaves do ônibus Vamos para o ônibus Como vocês estão vendo Vou botar em primeira pessoa Estação São Gabriel Padre Miguel Muito bacana Essa esquinha aí, ó Bom, velho Se você quer Que eu trago um ônibus aí Da sua cidade aqui no GTA Deixa aí nos comentários Beleza E também deixa o link do ônibus Pra mim estar baixando E instalando aqui Eu também dei uma modificada no... No som do ônibus No... O som do motor tá diferente Nada aí, meu amigo Preciso sair Bom, vamos jogar um pouquinho em primeira pessoa A rodoviária hoje tá lotada, ó Tem um, dois Três ônibus da Regina Daí, ó Bom, se você não assistiu O segundo e o primeiro episódio Dessa série aqui É... Pra você entender como funciona Você tem que assistir o primeiro episódio, velho E aí que você também assiste o... O segundo episódio Tá bem bacana Eu trouxe um ônibus lá da... Da Regina Acho que é uma empresa aqui da cidade Nossa, velho Parou bem aonde a gente vai pegar o passageiro Desce aí, vamos lá Vou ter que tirar esse canhão daí Brincadeira Parou no lugar errado o cara Ó Vou botar ele aonde Vou botar ele na calçada mesmo Aí, fica aí Vamos voltar Agora sim Agora sim Vou esperar se não abre Elevador Elevador Será que o elevador funciona aqui? Bom, galera O outro mod Do GTA Que eu tenho aqui Ele... Você tem como abrir e fechar a porta do ônibus Não é automático Entendeu? Se eu não me engano É você apertar Shift Mas essa aí A porta do ônibus Se abre Realmente é um mod bacana Mas não tem A mesma coisa que esse mod Que é você saindo de casa Entendeu? Você... Você já chega na empresa Já pega o ônibus E já sai pra trabalhar Acho que o nome do mod é Reis de... Reis de transportação Eita, moleque Sempre tem alguma treta Por aqui, ó Tomara que eu não tenha nada Vambora Olha o barulho do ônibus, ó De dentro dá pra ouvir melhor Acho que a gente Deu uma arriscada Em alguém ali, velho Bom, também Deu uma modificada Nessa câmera Como vocês estão vendo aí Dá pra ver Bem mais coisa Sério isso, velho Sai daí Sai, sai Vamos pegar a lorona hoje Bom dia, moça Vamos ligar, certo Velho, eu pensava que essa favela Só tinha pro lado de cá, ó Do lado esquerdo Mas ela vai lá pra baixo também, né Oh Ah, a seta funciona de boa Bom, velho Se vocês quiserem baixar esse mod aqui Vou estar deixando o link também Na descrição do vídeo Eu só deixo sempre O link do site original Beleza Porque É o... É o link do autor Entendeu? Se eu... E se eu colocar em outro site Aí eu vou estar desmerecendo O trabalho dos caras Porque converter Porque converter Um veículo desse aqui Pro GTA Dá trabalho Eu já tentei aqui E já consegui Realmente é um trabalho danado, velho Então não é justo também Eu pegar o mod Assim E colocar num link Que eu... É... Upar em outro site Entendeu? Vamos pegar o último passageiro Ah, o último passageiro Vai para o terminal Agora galera A gente vai para o terminal Beleza Chegamos aí Praticamente já Ao final Do dia de trabalho A gente vai passar aqui Na favela Aqui não dá para buzinar não Se buzinar dá treta Eu estava gravando aqui Aí eu fui buzinar para os caras De repente Começou um tiroteio danado Vai, continua É isso Bom, já estamos chegando aqui No terminal de ônibus Vamos finalizar O nosso dia de trabalho Os caras atravessam a rua Falando no telefone Tá que nem aqui no Brasil Pronto Pronto Já trabalhamos aí hoje Vamos dar uma olhada no buzão Aí ó Cidade administrativa do estado de Minas Gerais Secretaria de Estado de Transportes E obras públicas E obras públicas É velho Parabéns ao autor aí Desse ônibus Ficou bacana Essa esquina Essa esquina aí É 200 conto Sem mais 200 conto Chegar semana que vem Já não tem mais nada Bom galera Tomara 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 Vamos acelerar agora Mas com cuidado Será que tá vindo trem aí? Não Hoje não Vamos passar por dentro da favela aqui Vem com o pisca-alerto Ai você tá trabalhando E do nada Que isso velho Tá de sacanagem Tá dando Só mano Ó Olha aí Caraca Destruíram tudo Velho Bom Vamos aqui Na estação de gás Com cuidado Senão dá ruim Vamos descer aqui Pra gente pegar o cupom Com o Nando Moura E aí Nando Beleza? Puta merda Você é zoeiro mesmo Hein cara? Felipe Neto Perguntou pra você Você manja da zoeira Hein? Puta Nossa Nossa Agora eu fui humilhado Com essa zoeira sua Bom já abaixencemos o ônibus aqui Agora a gente vai entregar ele lá na rodoviária Tive uma vez que eu tava vindo por aqui Eu tava trabalhando de motorista de ônibus E eu fui assaltado velho Roubaram o ônibus aí pra recuperar Foi uma merda Eu tive que andar a cidade quase inteira Pô já tava chegando aí na rodoviária E aí E aí E aí Não dá certo Bom, chegamos na rodoviária, né velho De boa Sem danificar o busão Agora vamos entregar A chave e retornar Para casa Manobrar de Assim, primeira pessoa ainda Não... Olha aí, gatinho Pronto Bugou aqui Vamos entregar as chaves Aí, cara Tudo furado de bala Não sei como é que ele morreu Que isso, velho Fazer o que, né? Tomar um refrigerante Aí, a gente ganhou 200 conto agora E não tem dinheiro suficiente Ah, de sacanagem Dia 1 não tá bom, velho Vamos embora pra casa Maneiro Maneiro a pala, né velho? Bom, foram... Opala Chevette Foram os carros que marcaram a minha infância, velho Entendeu? Como eu já disse no vídeo passado O pai da minha prima Tinha um chevette azul Eu andei nele pra caramba E a minha avó E a minha avó Tinha um chevette desse aqui Só que o dela era de 4 portas E... Ele era azul Entendeu? Aí meu tio bateu ele uma vez Aí deu mó rolo Entendeu? Aí depois ela... Ela teve um outro chevette Só que o chevette era de... De duas portas Aliás, ela teve... Um outro opala Só que o opala era de duas portas Primeiro, cara Era o mais bonito Entendeu? Por isso que eu tenho essa paixão Assim por carros... Antigos Vamos comprar o leite Agora vamos voltar pra casa Hoje em dia já deu Tem dia que a gente volta pra casa Já tá escuro já O tempo tá demorando a passar aqui Tudo normal Bom, velho Se um dia Se Deus quiser um dia Eu quero ter um carrinho Pra mim andar, beleza? Que é um sonho assim que eu tenho Pode ser até um opala mesmo Desse aqui, ó Eu vou gostar muito Bom pessoal, chegamos em casa Mais um dia de trabalho aqui no GTA É, no próximo vídeo A gente vai trabalhar numa empresa nova Beleza? Eu ainda vou fazer esse vídeo ainda Se der tempo Eu ainda posto ele hoje no canal Se não Só semana que vem Tá bom? Então pessoal É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Do canal Se vocês gostaram Deixe seu like E inscreva-se no canal Beleza? Comente aí embaixo também Qual ônibus que vocês querem Que eu traga nos próximos vídeos Se vocês acharam o ônibus Da cidade de vocês aí Que vocês queiram Que eu traga aqui no GTA 5 Que eu vou trazer Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E até o próximo vídeo E aí